Olá, começa agora mais um Especial Fevale. Nesta edição vamos falar sobre a especialização em música, ensino e expressão. E ao meu lado está a coordenadora do curso, Denise Blanco Santana Bintin. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. A especialização favorece a implantação da educação musical, o currículo do ensino fundamental, que é regulamentado por uma lei. Qual que é esta lei e quando ela foi criada? Bom, essa lei, 11.769, ela foi aprovada em agosto de 2008 e prevê a volta da música no currículo. Então as escolas têm até o ano de 2011 para se adequarem a essa nova lei. Então dessa forma vai abrir o campo de trabalho para o profissional da área de música. São escolas só de ensino fundamental, né? Escolas de ensino fundamental. E não tem, algumas dessas escolas já têm no currículo, mesmo não sendo obrigada? Sim, algumas escolas têm, principalmente escolas particulares. Mas o que prevalece mais são as artes visuais no momento, né? E ter a música no ensino fundamental até o momento, então fica a critério de cada escola. E o interessante também é que, interessante e não muito bom, né? Na verdade, para a área de música é que ela não é obrigatória como disciplina do currículo, né? Mas sim, ela, enfim, precisa entrar e voltar a escola, que isso é muito bom, né? Mas ainda não vai ser efetivada como obrigatória, como disciplina do currículo. Então ela pode existir como, enfim, um projeto extra-classe, né? Oficinas. E, então, ainda existe muita discussão, né? Sobre essa questão, né? De como vai ser efetivado, de fato, né? A música na escola. Mas de qualquer forma, é um campo que se abre. E qual que é a importância desses alunos aprenderem música, né? No ensino fundamental? Bom, a música é uma linguagem expressiva, né? Então ela trabalha diretamente com as questões afetivas, né? A possibilidade de se expressar através de uma outra linguagem, né? Esse seria um ponto, assim, muito importante. Outro é que é uma área do conhecimento, né? Em que também trabalha com a questão cognitiva, psicomotora, enfim, ela abrange, então, esses diferentes aspectos, né? A partir, então, deste fazer musical. E o que que os alunos que vão, que desejam participar dessa pós-graduação, eles vão aprender especificamente no curso? Bom, essa pós, ela foi pensada justamente para que se tenha um espaço de reflexão, compreensão, conhecimento e discussão, trocas sobre os processos de desenvolvimento musical, né? Como o sujeito aprende, como a criança, o adolescente, o adulto, ele aprende música, né? Como é que se dá esse desenvolvimento musical, né? Desse sujeito. Então, a partir daí, nós temos uma fundamentação, subsídios, para pensar numa estrutura de prática, né? Para esses alunos, esses sujeitos, enfim, né? Repensando, de fato, como a música pode voltar, né? Para a escola, de que forma ela pode ser trabalhada, né? De que forma a gente pode atingir esses alunos. E quem pode fazer essa pós-graduação? Bom, nós temos o curso aberto para licenciados, né? Professores, áreas, professores de música e áreas afim. Professores que não têm curso de música, mas que tenham algum trabalho voltado à música, né? Porque tem muitos professores que não têm a graduação, licenciatura em música, mas já desenvolvem o trabalho nas suas escolas, enfim, ou até em escola particular de música. E gostariam de aprofundar, então, o seu conhecimento nessas questões. E quem são os professores? Bom, nós temos a professora Angela Gonzaga, que é professora de teatro. Isso é outra questão bem interessante, que nós propomos uma interdisciplinaridade, né? No sentido de compreender a música, o conceito de música, já na contemporaneidade, né? Como se entende a música hoje. E buscando, sim, uma aproximação, uma relação com outras áreas do conhecimento, né? Então, a partir disso, se pensou em trazer uma disciplina de teatro, de expressão corporal, né? Porque o professor precisa se permitir, né? E ali é o espaço para que ele se permita, e aí depois, então, também se permita em sala de aula. Então, uma disciplina de teatro, que é ministrada pela professora Angela Gonzaga. Uma disciplina de... que são as mais diferentes, né? No caso, de artes visuais... práticas sonoras na arte, né? Que trata justamente dessa relação e aproximação entre a música e as artes visuais, né? E as outras disciplinas, então, bem específicas do curso, né? Técnica vocal, isso é outro ponto importante, porque nós não temos um instrumento específico. Mas... não e sim, né? O nosso instrumento específico é o canto. Então, o canto, né? Que é o primeiro instrumento do professor, na verdade, né? Ele vai percorrer todo o pós. Para dar, realmente, um subsídio para esse professor, né? Que, muitas vezes, trabalha em sala de aula, mas não tem essa consciência vocal, enfim, até de gene vocal, né? De consciência mesmo, né? Dessa produção vocal. Temos a professora Agnes Schmeling, que trabalha com a parte coral, né? Mais voltada ao canto na escola. Eu sou a professora também, né? E, além desses professores, também eu tenho informação que tem a Esther Bayer, que é uma professora que tem um projeto que trabalha a música para bebês. Sim, nós temos a participação da professora Esther, né? Que ministra uma disciplina da psicologia da música, né? Do desenvolvimento da música da criança na infância. E é muito rica essa participação, né? Para o nosso curso. Além dela, tem outros? Além dela, nós temos também o Eduardo Pacheco, que é professor de percussão, que também desenvolve um trabalho muito bom, né? Uma disciplina bem prática. E temos também a professora Patrícia Kebak, né? Que é professora da FACAT também, que faz um trabalho, ministra da disciplina de processos coletivos, né? A construção do desenvolvimento musical através de processos coletivos. Com todas essas técnicas, esse aprendizado, o aluno sai bem preparado, né? Depois... É, essa é a nossa ideia, né? É claro que nós nunca conseguimos sair prontos, né? De um curso independente qual seja a graduação e especialização, né? Na prática que nós... Então, nós nos constituímos mesmo, né? Como professores, né? E eu acho que estruturamos a nossa prática pedagógica a partir de diversos contextos, que a gente também não sabe qual vai ser. Mas o que nós pretendemos é justamente dar esses subsídios, né? A partir dessa reflexão e dessas trocas que estão sendo muito ricas nessa primeira edição agora, né? Com os alunos de diferentes, enfim, contextos, né? De trabalho e a riqueza, assim, do aprendizado está sendo muito grande. E o mercado de trabalho com essa lei, né? Quando entrar em vigor, em 2011, vai aumentar, né? Mas hoje, como é que está o mercado de trabalho? Olha, hoje está assim, né? Eu não poderia te dar uma afirmativa, assim, né? De, olha, tem campo para todo mundo, não tem, né? E depende de cada escola, né? Da vontade de querer, então, desenvolver o trabalho de música. Mas já estão se movimentando. As escolas já estão nesse momento se movimentando. Inclusive, prefeituras estão buscando ajuda para estruturar currículo de música, né? Então, assim, gradativamente o campo está se abrindo, nesse momento, né? E as aulas do pós, elas vão ocorrer em qual período? Quando começam as aulas? As aulas começam em abril, né? Nessa próxima edição, 16 de abril. E nós pensamos o pós em três trimestres, tá? Então, terminariam todas as disciplinas no final de dezembro. E no ano seguinte, no caso, 2011, só a monografia. E elas acontecem em que dia da semana? Nas sextas-feiras, tarde e noite. E, eventualmente, aos sábados. Porque nós temos alguns seminários, enfim, que ocorrem nos sábados. E uma disciplina que tem três sábados, eu acho. Então, tá. Muito obrigada pela sua participação, professora. Obrigada. Então, essa foi a coordenadora da pós-graduação em Música da Fevale. As inscrições podem ser feitas até março de 2010 no site www.fevale.br. Para mais informações, você pode mandar um e-mail para pós-graduação arrobafevale.br ou ligar para o telefone 3586-8830. E termina aqui mais um especial Fevale. Obrigada pela sua companhia. Tchau! Tchau! Tchau!